Não se esqueça, tem vídeo toda quarta e sexta, a uma hora da tarde aqui. Salve, beleza! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim! Negócio é o seguinte, hoje eu quero trazer mais um bem novo pra vocês aí. Consegui, finalmente, realizei aí o desejo que eu tava querendo usar de usar essa tampa aqui, que é uma tampa de suco. Já vou mostrar pra vocês qual suco que é. E nós vamos montar um bem novo aqui, meio robusto assim. Já vou adiantar que você não precisa de tampa de detergente, tá? Você pode usar tampa de adoçante, tampa de cola, qualquer tampa, qualquer coisa com ponta que você conseguir achar aí pra encaixar no bem. Aí eu vou montar ele direitinho aqui, eu mostro pra vocês aqui a minha ideia, né? E aí você pode encaixar outra ponta, tá? Vamos lá, o que você vai precisar? Uma tampa de suco, qual suco? Esse aqui, ó. Esse suco aqui, ele não é barato não. Mas vai que vocês cobraram aí pra se refrescar no supermercado. Aí tem esse suco aqui, que é uma delícia, diga-se de passagem. Pena que eles não me patrocinam, né? Mas tudo bem, acabou o suco, você tá com a garrafa, tá com a tampa. Olha só que legal essa tampa. Por isso que eu queria usar ela, olha só, ela tem um desenho muito legal aqui, assim. Aqui em cima ela é toda lisa, mas aqui pra baixo ela tem uns negócios aqui, assim, um desenho, eu não sei explicar. Eu acho que vai servir bem de impacto, não sei, né? Na hora de bater. Vamos ver, né? Depois que eu montar aqui eu vou descobrir. Aí você vai precisar de uma tampa de amaciante. Isso aqui é um amaciante, né? Aliás, uma tampa de amaciante, acabei de falar. Eu cortei essa parte de baixo aqui, né? Era fechado, da mesma cor desse dourado aqui. Eu passei aqui essa fita isolante porque, enquanto eu tava cortando aqui, acabou rachando pra cá essa ponta aqui, essa tampa. Essa tampa tem um plástico meio diferente, eu não entendi muito bem. Mas eu consegui fazer um furo bem no meio, nessa parte aqui, assim, um furinho pequenininho bem no meio, com uma tesoura, uma faca, com qualquer coisa. Aí eu consegui ir encaixando a tesoura aqui e fazer esse corte, até que ficou bom. Mas toma cuidado, tá? É complicado. O plástico nessa parte aqui que eu arranquei, ele é meio duro. É meio chato de arrancar. Mas você faz o buraco aqui e é bom porque encaixa certinho uma tampinha, ó. De água, refrigerante, o que seja. Que vai ser a nossa base. Então você precisa também da tampinha de água, refrigerante. E a tampinha você vai usar de ponta. No meu caso, tampa de detergente, no ano 1300. Você pode usar, como eu falei antes, de cola, de adoçante. Tanto faz. É só usar aquele nosso truque de sempre, de ir colocando fita crepe aqui em volta da tampinha. Se você usar uma de adoçante, que ela é mais fina do que isso aqui, você vai enchendo de fita crepe, fita crepe, fita crepe até ela encaixar bonitinho aqui. E aí fica tudo certo. Então vamos lá, passo a passo. Primeiro de tudo, vou encaixar aqui. Vou fazer um bay simples, né? Isso aqui é basicamente, eu tô fazendo um bay extremamente simples, encaixando uma tampa de detergente em uma tampa de água ou refrigerante. Pronto, temos um bay. Você que quer fazer um bay simples aí e não viu os outros vídeos, você tem um bay super simples agora. Encaixou uma coisa na outra. Isso aqui vai dar a base pra eu encaixar aqui. Fica meio solto, tá vendo? Então eu vou fazer o truque de enrolar um monte de fita crepe aqui pra encaixar e ficar mais firme nessa tampa. Qual que é a parte essencial dessa tampa de amaciante? Encaixar aqui nessa tampa desse suco. Encaixa quase perfeito. Eu posso apertar, ele dá uma escapadinha pra cima e aí fica torto. Então eu vou corrigir isso lotando de cola quente aqui dentro. E aí a gente segura, né, pra cola secar. A cola quente sozinha, ela não cola em plástico. Ela é ruim pra colar plástico. Mas esse aqui tem tanta coisa aqui, ó. Tem coisa de rosca pra rosquear, né, no amaciante. Esse aqui tem o negócio de rosquear também no suco. Tem esse treco aqui em volta. Tem tanta dessas coisas que a hora que a cola secar e ficar lá dentro dura, ela vai segurar as coisas. Não por colar em plástico, mas porque ela vai pegar o formato aqui e vai segurar. Vocês vão entender se você fizer. Precisa de cola quente? Não. Pode usar durepoxy. Pode usar cola tenais, só que daí vai demorar pra caramba, né, pra secar, né. Vai ter que arranjar, sei lá, um prendedor de roupa aqui assim, né, e deixar ele clipando aqui assim, né, pra secar. Cola quente vai secar rapidinho. Vou fazer isso. Tô com esse pedaço aqui pronto pra receber a cola. Então eu vou colar isso aqui e vou acertar tudo direitinho aqui pra gente ir pro próximo passo, tá bom? Pra vocês acessuarem um corte. Pera aí. Ó, eu coloquei cola quente lá embaixo só agora, só pra começar aqui o negócio. Mas eu queria falar pra vocês. Eu não vou colocar muita cola quente aqui no meio. Você pode colocar pra fazer peso, né. Pode colocar cola quente, terra, feijão, sei lá, qualquer coisa. Moeda pra deixar o bem pesado. Eu vou colocar um pouco de cola quente aqui pra ficar espaço, né. Você só lembra de fazer isso também, pra ficar espaço pra isso aqui entrar e ficar tudo tranquilinho, né. Então eu não vou atochar de cola quente. Eu vou colocar o suficiente pra dar um pouquinho de peso. Eu vou atochar de cola quente aqui, ó. Nessa parte de fora aqui. Tá gravando direitinho? Acho que tá. Nessa parte não tá passando o meu dedo indicador agora. Pra segurar o negócio aqui. Então aqui eu vou tochar de cola. Aqui no meio eu vou colocar só um pouco pra não atrapalhar pra entrar esse aqui. Coloque o que você quiser aqui. Coisa pesada. Não importa. Olha só que beleza. Acabei de terminar aqui a questão da cola. Passei tudo aqui em volta. Tá secando. Não fica perfeito. Tô fazendo rapidão aqui. Esse não é definitivo. Mas mesmo assim, ó. Passei tudo a cola aqui em volta. Agora vai ficar firme. Já adicionou peso. Tô sentindo bem aqui. Eu acho que pra esse vídeo eu nem vou colocar nada aqui dentro. Mas você fica à vontade pra você pôr o que você quiser. Enquanto isso aqui termina de secar, eu vou é pro próximo passo. Que é deixar isso aqui apertado o suficiente pra encaixar aqui e não ficar soltando. Eu farei isso com fita crepe. A boa e velha fita crepe. É uma das coisas que nós usamos aqui no canal. Pra engrossar aqui as nossas tampas. Pra elas encaixarem certinho nos buracos aí que a gente quer pôr, né? É só você ir colocando assim como eu fiz agora. E aí ele vai ficando mais apertado pra encaixar aqui. Vale a pena você pegar uma fita assim, cortar ela no meio e passar, né? Aí você vai poder passar mais vezes aqui em volta, tá? É isso que eu vou fazer agora. Cortei no meio aqui. Então agora ao invés de passar só uma vez aqui em volta. Que aí ia sobrar fita aqui em cima e ficar desse jeito. Eu vou poder passar duas vezes porque eu cortei no meio. Passei uma. Tá aqui a outra metade da fita que eu cortei no meio. Vamos passar uma segunda vez. Que já tá ficando apertado, tá? Assim que eu passei a primeira fita crepe eu já senti que tava ficando apertado. Olha, tá ficando bom já. Eu vou passar mais algumas vezes aqui. Ixi Maria, será que vai sair agora? Eu vou passar mais algumas vezes aqui, mas dessa vez sem cortar no meio. Porque daí se eu deixar assim, a bordinha aqui, né? Quando eu corto no meio, fica uma bordinha aqui. Vai ficar pegando aqui e não vai entrar direito. Então agora eu preciso fazer de novo desse jeito que passa aqui pra cima pra ficar um negócio liso, né? Então farei isso agora. A gente passa de um jeito que vai sobrar pra cima. E a gente vai poder deixar uma quina lisa. Assim. Aí fica uma curvinha aqui, né? Ao invés de ficar a coisa reta que ficava antes. E tá encaixando. Esse é o problema, ó. Esse é o único problema. Eu vou ter que colocar cola aqui dentro. Muito bem. Torrei de cola lá dentro. Acabei tendo que fazer isso porque tava vazando. Vocês viram, né? Eu mostrei no vídeo. Agora que eu torrei de cola lá dentro, eu vou colocar esta ponta aqui. E vou rezar pra dar certo isso aqui. Vou pegar um alicate porque ficou torto. Se a gente puxar... Eu podia empurrar, na verdade. Pra nivelar. Aí. É. A gente faz assim. Tá meio torto. Aí é o que tem pra hoje. Você faz melhor aí na sua casa. Mas olha só. O protótipo tá legal. Depois, com o tempo direitinho, eu vou fazer um bem melhor. Eu vou fazer a versão final. Agora ele não tá caindo lá pra dentro. A ponta tá meio afundada, mas... É o preço a se pagar quando a gente tá fazendo testes, né? Quando eu fizer o meu bem final, aí vai ficar melhor. Vou só esperar a cola lá dentro secar agora. Vou dar um tempinho pra gente testar o giro dele. Porque basicamente tá pronto. Fiz aqui certinho. E lá dentro, você não precisa colocar cola quente, tá? Eu entuchei de cola quente. Mas é lógico que você pode colocar... Dura-epox, areia, terra, cimento. Vou esperar secar e já volto com vocês. Passou um tempinho. Eu acho que deu uma secada já, pelo menos, o suficiente pra gente testar. Então, vamos testar. Olha só. Enrolei a linha. Temos o nosso lançador. Talvez agarre um pouco no lançador. 3, 2, 1. Let it rip. Não agarrou. Olha que maravilha. Tá feito bem. É lógico que tá desbalanceado, né? Eu fiz meio rápido aqui na pressa pra gente fazer o nosso vídeo. Nossa, mas eu lancei ele devagarinho. Ele tá girando bem pra caramba. Olha. Eu lancei ele super devagarinho, cara. Mas tá girando bem pra caramba. Ó. Já gostei. Já vou fazer o outro, mas bem feitinho. Eu rodei ele bem fraquinho. Mas tá indo bem pra caramba. Mudanças que eu vou fazer. Com certeza eu vou fazer essa ponta aqui ficar mais pra fora. Não vou deixar ela tão pra dentro assim, não. Talvez eu possa até fazer essa mudança nesse mesmo. Se eu tirar a ponta de detergente de dentro da tampa de água e colocar alguma coisinha dentro da tampa de água pra impedir que a tampa de detergente afunde tanto. Mas tá aí, gente. Vou até lançar de novo o nosso bay. Nossa, que belezinha. Saiu bem melhor do que eu esperava. Nossa, fazer ele balanceado certinho deve ficar melhor ainda. Mas você sabe que eu gosto desse tipo de comportamento. Eu gosto de fazer, assim, não foi de propósito. Mas se eu puder eu faço de propósito, assim, desbalanceado. Porque eu gosto desse tipo de comportamento que ele fica indo pra lá e pra cá, né? Ele dá umas batidas nos outros bays. E aí ele pode ganhar. Cara, tô muito satisfeito com o resultado. Dá pra fazer melhor, né? A gente vai fazer melhor. Vocês passam melhor aí também na sua casa. Enchendo com umas coisas mais pesadas e tal. Gostei do resultado. Até que tá retinho, ó. Não tá tão ruim assim. Até que ficou bom. E logo, logo eu trago mais bays feito desse jeito aqui. Que eu vou fazer um bonitão. E vai ser o de batalha, né? Esse aqui é o nosso protótipo. Se quiser dar nome pra ele, vocês podem falar aí nos comentários. Mas eu acho que não há necessidade. Até porque eu provavelmente vou ainda fazer mudanças nele. A gente tem que testar depois o negócio da batalha que eu falei pra vocês, né? Essas... Identações. Não sei se chama identação isso aqui. Mas tem uns negocinhos aqui. Você tá vendo que minha unha encaixa? Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Mas olha só, eu consigo puxar com a unha. Tá vendo? Eu puxo com a unha. Então tem uns negócios aqui que... Tá meio pra fora assim, né? E talvez isso aqui batendo nos bays dê um ataque legal. Ou uma defesa, né? Porque é pequenininho, né? Não é uns dentes grandes de ataque. Mas eu acho que vai ficar legal. E eu espero que tenha ficado legal esse vídeo aqui. Espero que tenha dado a ideia pra vocês. Eu não sei jogar com a mão mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Se você gostou, não esquece. Deixa aquele like. Isso ajuda pra caramba. Demais mesmo. Compartilhe com seus amigos na escola, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. E se essa é a primeira vez que você tá vendo o vídeo aqui, se inscreve. Ative o sininho. É de graça. Até no vídeo toda quarta e sexta, a 1 hora da tarde. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! E aí E aí